Tragédia! Criança de 2 anos morre afogada em São Joaquim da Barra. O menino havia desaparecido e foi encontrado sem vida em uma das represas do sítio onde estava. A criança foi localizada pelo cão farejador da Polícia Militar de Ribeirão Preto. A Polícia Militar recebeu solicitação de uma família que estava no sítio Santa Júlia, em São Joaquim da Barra. O solicitante disse que uma criança de 2 anos havia desaparecido e os familiares estavam procurando por ela há pelo menos 40 minutos. A equipe foi até o sítio e, no local, a polícia decidiu solicitar o apoio do canil de Ribeirão Preto, bem como dos bombeiros de Orlândia. Até a chegada do apoio, juntamente com os sitiantes vizinhos, foi realizada uma varredura em linha pelo milharal onde a criança foi vista pela última vez, porém sem êxito. Com a chegada do canil de Ribeirão Preto, o cão farejador Apache indicou que a criança estaria em uma das represas existentes no sítio. Diante dos fatos, os bombeiros adentraram no local indicado e localizaram a criança, porém já sem vida. Foi solicitado o Instituto de Criminalística da cidade de Tuverava, bem como a funerária. A Polícia Civil investiga o caso.